O que é isso aí? E aí, é uma brava, olha aí! E aí, 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 e aí? E aí, e aí, e aí, e aí? E aí, e aí, e aí? Uma! 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 Bate, eu te vi, eu te vi, eu te vi, eu te vi, eu te vi! Păi imbuciunare, putem-te de dreapos do cilu. Tenga, tenga. Tempo, pata. Toma, estando. Vamos. Tenga, tenga. Tenga. ae o ae 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 ee ae 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 E aí E aí 100 100 100